Fala rapaziada, beleza? Vão ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com a nossa série de Digimon, Digitai, Digimon são campeões Parei E bom galera, o feedback de vocês foi muito legal, eu curti pra caramba Muito obrigado a todo mundo que apoiou o último vídeo aí, beleza? E meus, se quiserem vídeos de 20 minutos, meia hora Vamos dar pra ter uma meta aí de 10 mil likes, meu Então vamos arrebentar, deixar o like favorito aí E é, nóis, demorou? Bom, no primeiro episódio a gente trancou aqui né mano, tava de noite Será que tá de dia já? Vixe, tá de noite ainda galera, tá de noite, o bagulho tá sinistro O bagulho tá sinistro aqui ainda E bom, muita gente falou pra mim que ia começar a capa Ah, meu Deus do céu, mamainha, mamainha Mamainha, você sai daqui do Lamolusco Sai daqui do Lamolusco, sai daqui do Lamolusco Beleza, eu matei Muita gente falou pra mim Começar a pegar Digimon e tudo mais né Meu, é, eu não quero pegar qualquer Digimon como meu primeiro Digimon Eu quero pegar galera, o Agumon como meu primeiro Pokémon Sério, eu não lembro a primeira Digievolução Eu não sei, primeira fase Eu não lembro como que se faz Mas beleza né, tudo bem Bom, vamos lá então Vamos lá, vamos lá tentar achar um Agumon Mano, esse daí é meu objetivo Meu primeiro Pokémon tem que ser um Agumon Senão eu não vou gostar, eu não vou ser feliz Eu nunca vou ser feliz na minha vida Tá, eu nem sei porque eu peguei minha fornalha e meu negócio Mas tudo bem Tudo bem, tem alguma coisa aqui Ferrinho Isso daqui, isso daqui é importante Vou levar Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Não quero saber, tenho raiva de quem sabe Beleza Bom, e galera, vamos dando dicas aí embaixo nos comentários Como que pega o Digimon Como que faz tudo aí Porque vai ser muito importante, tá Vai ser muito importante Vou precisar dos seis, mano Vou precisar dos seis Vocês acham que não? Nossa, que Digimon é esse? Goblimon, nossa, ele é um Goblin Ui, meu nome é Goblin Eu gosto de Goblin Sai, zumbi Sai fora, zumbi Eu tô pensando aqui comigo mesmo Por que eu não fiz uma espada de ferro? Por que eu não fiz uma espada de ferro, né? Isso daqui é o quê? Knut Demon É um NPC Sai fora, esqueleto Oxi Oxi, nunca vi um esqueleto desse Não é só me matar Oxi, maninha Pra que me matar, maninha? Pra quê? Pra quê? Oxi Tá, tudo bem Tá Opa, Creeper não Creeper não Creeper não Creeper não Ai, meu Deus do céu Eu quase morri Quase Nossa, olha aqui Ele é... Nossa, eu ia falar que ele é shiny, mano Ele é alguma coisa, mano Black, Greymon Nossa, que louco Nossa Como que eu pego ele, mano? Como eu não vejo que ele dropa? Nossa, olha Ele sentou a bica em mim Ele sentou a... Aqui, aqui Aqui, algum Algum Ah, como que eu pego ele? Como que eu pego ele? Como que eu pego ele? Como que eu viro o amiguinho dele? Ah Ah não, mano Ah não, mano O coisa sentou a bica em mim Duro que eu não sei como que pega ainda, velho Eu não sei como que pega ainda o Digimon, velho Tipo... Nossa, velho Que bad Que bad Esse daqui é quem? Lady Devmon Não sei quem que é Um monte de flor Uma flor Você vira meu Digimon? Não Outra? Outra Outra, 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 outra Não? Tá bom, então Tá bom Vamos vira, então Vamos vira, então Meu Digimon Vamos vira Eu vou lá pegar a Agumon, filho A Agumon vai ser meu A Agumon vai ser meu Oi, parece um Pikachu, mano Niara Mon Nossa, se alguém souber como que pega o Digimon, galera Deixa nos comentários Eu quero saber, mano Eu quero um Agumon, mano Eu quero que queira um Agumon Ele vira aquele negocinho ali, ó Ai meu Deus, travou Ele vira o Greymon Eu quero ver o que ele dropa Vamos ver Vamos ver Nossa, ele tem 100 de vida Não, calma, 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 calma Recuar, 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 recuar Recuar, 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 recuar Recuar, calma, 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 calma Calma, 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 calma Vamos fazer uma fita aqui Conheço o cara que é da noite Da madrugada Que curte com várias fitas Várias baladas Beleza Vamos ver se eu consigo rebentar ele aqui agora Ele tem 100 de vida Se ele me der uma bica, ele me mata Vamos ver Vamos ver se eu consigo combar ele Comba, comba Comba Comba, comba, comba 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 Filho da Nossa Tô ficando bravo Tô ficando bravo Não tô gostando disso não, velho Não tô gostando disso não Não tô gostando disso daí não, velho Sério Olha que bonitinho Olha que Olha que bonitinho, mano Nossa senhora Que bonitinho Nossa Que vulvinho, mano Nossa, velho Nossa Tá Vamos tentar matar aqui de novo Esse desgranhento, velho Tá complicado Tá complicado viver, mano Eu não sei capturar esses Capturar não, né, mano Fazer ele virar meu, mano Que droga E aí o objetivo, galera Vai ser eu ter todos os Digimon aqui, mano Se vocês continuarem curtindo, tá ligado? É claro Ali um Agumon Ah, mano Como que eu peguei esse Agumon, mano? Ah, mano Oi, Agumon Parece que tá meio pálido, Agumon, mano Nossa, parece que tá pálido Deixa eu ver Deixa eu ver as páginas de modos Deixa eu pôr aqui, ó Arroba Digi Aqui, ó Digimobs Como que eu pego coisa, mano? Eu que eu não sei, mano Oi, cara Tudo bem? Tá, vamos lá Vamos ver se eu consigo matar ele Vamos lá Arrebenta Arrebenta Esse daqui eu arrebento Esse daqui eu arrebento Esse daqui eu sento a bica nele Esse daqui eu sento a bica nele Eu sento Beleza Sentei a bica O que que veio? Ai, sai, azulzinho Sai, azulzinho Sai, azulzinho Sai, azulzinho Sai, azulzinho Sai, azulzinho Beleza, matei também Matei também Nossa, galera Olha que lindo Olha que lindo, Digimon Ele é a última evolução Ele é o metal Ou alguma coisa, mano Nossa, eu tinha um boneco dele, velho Eu tinha um boneco dele Que eu ganhei de aniversário, velho Olha que louco Olha que louco Como que é o nome dele? Metal Greymon, mano Nossa, ele é muito louco, mano Eu preciso dele Nossa Esse daqui é a última evolução desse daqui Tá ligado? Ai, um ovo Um ovo Calma, calma Será que é assim que a gente pega? Será que é? Vamos matar esse ovo aqui Ai, não Não sei, meu Eu achei que era Ah, mano Black Gromon Caraca, meu Nossa Nossa, eu quero muito ter ele Meu, por favor, galera Deixem nos comentários Como que eu pego esses Digimons, mano Porque é muito da hora, velho Eu quero pegar eles logo Eu vou pegar os que você vai pegar todos, tá bom? Mas é isso aí, galerinha Segundo episódio a gente mais viu os Digimons aí Não fez muita coisa Mas, meu No próximo dia a gente vai começar a pegar os Digimons Então, meu Então, por favor Deixem nos comentários O que eu posso fazer E também Deixem o seu like favorito Beleza? Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui